Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, num dia de revelações bombásticas sobre o comportamento dessas pessoas que estiveram à frente da República Brasileira. E aí, nós não temos como deixar de classificar como sendo essas pessoas pertencentes a uma grande organização criminosa que fez do Poder Central o ambiente para fazerem negócios para seus benefícios pessoais. Evidentemente, para esconder esse tipo de prática, ele sempre tinha um comportamento exterior que chamava atenção para outras pautas. Fazendo um grande estresse na sociedade brasileira. E isso tudo ajudava com que um outro nível de criminalidade acontecesse também no Estado brasileiro. Mas aí, a venda de ativos, a privatização, o discurso de destruição do Estado brasileiro, que certamente propiciou grandes lucros, grandes comissões a pessoas que estiveram envolvidas no meio dessa história. Ninguém agiu por patriotismo no meio desse ex-governo, inclusive pessoas que vieram das suas armadas. Muita gente botou grana no bolso. Bom, vou conversar com vocês sobre essas últimas revelações. Vamos ver para onde essa história está caminhando. Mas antes, mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal para que você se inscreva aqui conosco, venha fazer parte aqui das nossas atividades. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Se gostar dos nossos outros vídeos, que eu recomendo que você assista, compartilhe, dê também o seu joinha e o seu comentário. E se puder, participe das nossas conversas aqui nos chats, que todos os dias eu abro antes de entrar no ar com vocês. Entrar no ar com vocês. E também se inscreva no nosso clube de membros com a ferramenta adicional para você que quer apoiar o seu portal predileto, o seu canal. Enfim, vamos seguir em frente. Gente, eu vou começar aqui com uma situação de ontem ainda, tá? Que foi o pronunciamento da deputada Jandira Feghali que está querendo saber ali das movimentações financeiras da senhora Michele e do inelegível, né? Porque tem coisas muito estranhas ainda que precisam ser elucidadas, né? Mas ela colocou aqui os verdadeiros pingos nos ídios. Vamos ver, acompanhar aqui o que a deputada falou. Deixa eu colocar aqui num plano mais aberto aqui, vamos ver. Acho que está legal aqui. Vamos lá. A investigação é que nós precisamos fazer um direito nosso e não podemos ser impedidos disso. Da mesma forma, o senhor Jair Bolsonaro. O senhor Jair Bolsonaro, que surrubiou 17 milhões da população e guardou e investiu e não pagou nem a multa que era devida, isso é um crime contra a economia popular. Abusou da boa fé, inclusive, de quem lhe apoia. Além de ter nessa listagem dos PIX, além de ter nessa listagem dos PIX, isso é um monte de PIX repetidos, CPF e série. Não foram todas essas pessoas, mas sim algumas que fizeram esses PIX. Agora, o 17 milhões nós queremos saber. Foi usado para que mesmo? No entanto, na questão específica do RIFs, nós precisamos saber se as pedras preciosas que foram malocadas pelo senhor Jair Bolsonaro foi mandado esconder no cofre do Planalto. Os e-mails institucionais, inclusive, nem sigilo deveriam ter, porque são e-mails institucionais do Planalto, da ajudância de ordens. Esses e-mails são públicos. Não podem ser escondidos de ninguém, nem da controladoria, nem do Tribunal de Contas, nem de nenhum membro da imprensa que peça pela lei de acesso à informação. Isso veio no bolo e nós localizamos. Isso é um dos crimes mais graves que essa CPI identificou. Como é que um presidente da República maloca pedras preciosas num cofre, não cadastra, não está na lista de presentes, rouba o patrimônio público, sequestra o patrimônio público? Se ele vendeu, eu quero saber, esse dinheiro foi também para financiar o ato golpista? Isso foi em outubro, novembro do ano passado. Esses e-mails ficaram entre 27 de outubro e 11 de novembro. 11 de novembro essas pedras foram tiradas de lá porque as mensagens acabaram. Foi feito o quê com isso? Esse dinheiro serviu para financiar os atos que ocorreram em Brasília? Isso foi a espada da nossa investigação. Nós precisamos, quem não tem nada a esconder, deixa aprovar o rife do senhor Bolsonaro e da senhora Michele, que estão envolvidos no núcleo desse processo, no núcleo do processo golpista. Então eu estou aqui dentro do escopo da CPMI, nós estamos aqui exigindo que isso seja considerado. Então, os pingos nos is foram colocados ali de uma maneira muito contundente pela deputada Gendira Feghali. E o que faz o universo bolsonarista? Fica tentando distrair a sociedade, fica tentando não entrar nos assuntos, não respondem objetivamente absolutamente nada. O que a gente vê no tweet aqui do inelegível, ele sempre colocando aqui vídeos com autopromoção. O que ele faz, gente? Ele vê onde é que ele foi mais bem votado, aí marca uma visita nesses locais ali, evidentemente sempre encontrará eleitores desse universo paralelo. E aí ele consegue coletar algumas imagens e bota nas suas redes. Mas é um comportamento que só salienta um nível de imbecilidade, cretinice que vai ali se retroalimentando. Porque as pessoas precisam saber o seguinte, a criatura aqui é um inelegível. E em breve ele será um presidiário. Então, o que fica parecendo, gente, é um animal, um animal solto, que saiu de um zoológico, de um circo, e as pessoas vão vendo pela rua e vão fazendo, vão querendo tirar selfie, porque não tem nenhum tipo de importância política para a situação real aqui no nosso país. É uma figura que não interfere hoje na economia, no Congresso Nacional, nas principais discussões aqui no nosso país. Enfim, apenas fica funcionando ali como uma espécie de macaco-tião. O macaco-tião, gente, eu me lembrei, foi uma figura muito querida aqui no Rio de Janeiro, até uma injustiça, até uma coisa chata comparar uma figura tão querida com a figura do inelegível, alguém que praticou tantos crimes, que se envolveu em tantas patifarias aqui no nosso país. O macaco-tião, ele inclusive ganhou uma estátua aqui no Rio de Janeiro. A estátua, eu não acho nem muito bonitinha, mas está lá para eternizar o macaco-tião. Mas o que ele era? Era essa figura. As pessoas iam ao zoológico para ver o macaco-tião e que muitas vezes atirava ali dejetos nas pessoas porque ele era muito mal-humorado. Mas ele acabou numa eleição aqui no Rio de Janeiro, quando o voto era escrito, o voto era no papel, ele acabou sendo o terceiro colocado numa eleição para prefeito aqui no Rio de Janeiro com 400 mil votos. Então, quando a gente vê a figura do inelegível, é nisso que ele está se transformando, numa espécie de macaco-tião do mal, né? Porque o outro ainda era uma figura muito querida e era do bem, não fazia mal a ninguém, né? E tudo que a gente vai coletando de informação, a gente apenas tem a confirmação disso aqui que está nessa matéria aqui da Veja. Não gostam da Veja, mas enfim, eles estão ali abordando um aspecto que aí eu sou obrigado a concordar. As estratégias do casal Bolsonaro para fazer da política um bom negócio. Popularidade na internet e vaquinhas para pagar multas estão entre as cartadas mais recentes de Jair e Michele. A matéria vai destrinchando aqui as diversas empresas que o clã abriu. A Michele abriu empresa, então ela funciona como garota propaganda, vende produtos. O Dudu Bananinha está ganhando grana também. O Flávio Bolsonaro abre escritório de advocacia também para fazer consultorias. É sempre gente fazendo negócios por todos os lados, né? E aí, o que que vem à tona hoje que foi a grande bomba que certamente vai provocar olhares, né? Porque saiu num grande jornal, quando sai num grande jornal, a coisa já extrapola o que nós tratamos aqui nas redes sociais de uma maneira geral. CPI analisa e-mails de Mauro Cid negociando venda de Rolex avaliado em 300 mil recebido em viagem oficial. Em troca de mensagens, interlocutora traz detalhes da peça com cravejados de platina e diamante. Defesa de ex-ajudante de ordens diz que não teve acesso às mensagens do militar. Gente, esse Cid está ficando complicado, né? Cada vez mais complicado. Por mais que ainda não se tenha o fechamento da CPMI, o fato é que todos os documentos, tudo que já se tem em relação ao coronel Cid, já faz com que a criatura fique extremamente encalacrada para o resto da vida, né? Aqui na matéria, a gente vê como é que foram essas trocas de mensagem entre o coronel Cid, querendo vender, gente, uma muamba, né? Porque entrou sem ser classificada aqui em nosso país. Agora vocês conseguem imaginar se foram só essas joias que entraram aqui em nosso país, ou se o almirante Bento, né? O Bento 16 milhões, se ele também trouxe outras muambas nas incontáveis viagens que essa gente fez para o exterior, especificamente para a região ali dos Emirados Árabes, Arábia Saudita. Pois bem, vamos lá aqui a matéria. De acordo com o material em posse da comissão, em 6 de junho de 2022, Cid recebeu um e-mail em inglês de uma interlocutora. Abre aspas. Obrigado pelo interesse em vender seu Rolex. Tentei falar por telefone. Engraçado, né? Venderam o seu Rolex. Então, o ajudante ódio, Rolex dele. Tentei falar por telefone, mas não consegui, disse ela. Quanto você espera receber por ele? O mercado de Rolex usados está em baixa, especialmente para os relógios cravejados de platina e diamante, já que o valor é tão alto. Eu só quero ter certeza que estamos na mesma linha antes de fazermos tanta pesquisa, escreveu. Em resposta, Mauro Cid disse que não possuía o certificado do Rolex, pois, abre aspas, foi um presente recebido durante uma viagem oficial. Então, ele estava querendo vender uma muamba que foi recebida em uma viagem oficial. Ou seja, algo que não pertencia nem a ele, nem a Bolsonaro. E que pretendia vender a peça por 60 mil dólares, cerca de 300 mil reais em cotação atual. Os e-mails não detalham o contexto do recebimento do relógio. Então, está aqui as várias imagens, né? Isso aí, gente, vai dar repercussão, né? Porque o que explica, por exemplo, a gente ver essa troca de mensagens e colocar ao lado dessa outra matéria aqui e achar que isso é uma coisa normal. Mauro Cid fez movimentações de 3 milhões e 700 mil reais incompatíveis com seu patrimônio, diz COAF. Transações ocorreram entre julho de 2022 e maio de 2023. Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal em maio. Gente, isso é uma vergonha. E aí nos remete a uma outra questão, né? Quem foi que determinou o coronel Cid aparecer fardado na CPMI um cara com esse comportamento de criminoso, né? De pequeno batedor de carteira, de alguém que pertence a uma organização criminosa que opera ali com receptação de produtos roubados, produtos desviados, enfim. Agora, é uma gente que é incompetente até para a prática do crime, né? Porque eles achavam que iriam ficar no poder, que iam ficar eternizados no poder. E aí essas histórias todas nunca viriam à tona, né? O Bolsonaro decretando sigilo para cima e para baixo, sigilo de 100 anos, enfim. Estavam todos ali chafurdando nesse lamassal enquanto por trás uma outra organização criminosa, porque a gente não tem como dizer também que não foi, porque o que fizeram com a Eletrobras foi um crime de lesa pátria, além de outras situações envolvendo ativos aqui no nosso país. E que o governo atual precisa expor mais para a sociedade brasileira, porque isso ainda está muito restrito ao nosso universo aqui, mais próximo das análises políticas em canais como o nosso. A grande parte da população não sabe. Vai sentir quando a conta de luz vier mais alta lá na frente, quando a gente começar a ter apagões aqui, porque essa gente que a boca é a Eletrobras só quer saber de lucro, de dinheiro, como vários grupos ali, que Paulo Guedes propiciou, né, fortunas ao tempo que foi ministro da economia. Agora é desaparecido e longe de Bolsonaro. Bolsonaro é um ser contagioso, é uma criatura tóxica. Paulo Guedes não quer ele mais perto, porque para fazer outros negócios com as informações que ele adquiriu quando esteve à frente do Ministério da Economia, agora só tem interesse para esse mundo. O Bolsonaro é o macaco-teão do mal que essa gente quer ver cada vez mais longe, mas cada vez mais a gente está vendo que essa gente se comportava mesmo com pequenos delinquentes que deixaram rastros por todos os lados. Como agora eles não têm mais a proteção de Augusto Aras, a fila tende a andar. Vamos ver como é que serão aí as repercussões desse episódio de hoje e mais tarde eu volto aqui para conversar com vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau.